Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades pelos melhores preços e não poderia ser diferente, mas uma promoção chegando para vocês aí ó Pneu Kenda Cruiser para a moto Shinerai Hassigen, pneu dianteiro, medida 110, 70, 17 Pneu novo por apenas 375 reais gente, é isso mesmo Pneu novo original por apenas 375 reais Vou só dar uma dica para vocês viu No concorrente quando tem a diferença é de 100 reais No concorrente um pneu desse é 475 reais Então não perca tempo e adquira já o seu pneu dianteiro para a moto Shinerai Hassigen no Guarani Auto Peças por apenas 375 reais Confiram comigo, pneu novo, não é pneu remote, frisado nem nada, é novo, original E que você encontra no Guarani Auto Peças por apenas 375 reais Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31fone 986485098 Convidamos também para fazer parte do grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças Acessando o link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo Precisou de pneu para sua Shinerai Racing? Você encontra no Guarani Auto Peças Então depois o vídeo, vou clicar no Guarani Auto Peças Vamos lá.